A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 104 processos da pauta 144 na quarta-feira, 28 de setembro. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, pensões e um processo de fixação de subsídios para agente público. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram também o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.